Oi gente, eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo, mais um vídeo daqueles de olhando produtos e não sei o que. Eu já gravei um vídeo desse com o site da Night Angel, foi no site da Night Angel, que é uma marca de Hong Kong, de produtos pra roedores no geral, pra pets eu acho, eles tem produto pra coelho, pra furão também, enfim, é uma marca muito legal. E hoje a gente vai fazer isso de novo, só que hoje a gente vai num site mais popular, que a gente, nós brasileiros, temos mais acesso. Que é a Shein. Antes de começar, você já vem aqui, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Ai, eu sou aquela chata que sempre pede o que é um comentáriozinho. Você é uma chata. Fala o que você achou do vídeo. Ai, se você quer que eu traga mais lojas, se você quer que eu veja mais coisas assim, mais sites que vendem produtos e tudo mais. Ah, cala essa boca. E enfim, é isso. Agora vamos lá. Ó, eu já tô aqui no site da Shein, eu vou começar a gravar minha tela agorinha. Já está gravando? Eu não sei. Gente, está gravando ou não está? Não sei. Tá. É isso. Não está, tipo, em nenhuma conta, né? Não está logado em lugar nenhum. Estou logado na minha conta do Google, mesmo normal. Mas aqui na Shein, eu não estou logada. Então vai aparecer aqui pra mim de tudo, sem que o algoritmo já conheça o meu gosto, né? Os meus interesses. Então eu vou procurar aqui, hamster, né? Podemos começar só com hamster. Hamster. Pra ver o que a gente vai achar. E vamos lá. Não, mãe. O primeiro produto já é super problemático, que é uma coleira, né? Uma coleira. E ainda por cima tem asinhas. E aí eles colocaram aqui na foto de capa do produto um hamster anão russo, mas eles também colocaram em hamster cílio. É, essas hardness, né? Essas coleiras, assim, tipo, como se fosse uma coleira peitoral. Isso é, além de ser super desconfortável, isso é perigoso também. Porque, primeiramente, que pra você colocar ele dentro de uma coleira, você vai ter que estressar ele horrores. Horrores. Porque ele não vai ficar parado, quieto, pra te deixar colocar uma coleira nele. Não vai. É terrível. Eu não ficaria quieta também. E aí você imagina você tendo que segurar o bicho e mobilizar o bicho pra tentar colocar uma coleira nele. É uma coisa bem horrível. Além de ser desconfortável e estressante, nesse momento, né? Depois que esse momento já passou, você pode acabar machucando ele. De fato, porque eles não foram feitos pra serem puxados por coleiras, sabe? Eles não dão certo. Eles são... Gente, eles têm ossinhos. Eu já falei isso num vídeo antigo aqui do canal. Onde eu mostrei produtos inadequados que eu comprei antes de saber, né? Antes de ter a noção de conhecimento sobre cuidados com hamsters que eu tenho hoje. Eu comprei uma coleira. Pra hamster. Pra carinha, inclusive. E depois eu fui descobrir que, tipo, isso era muito sem noção. Ai, meu pai amado. E assim, é uma coisa que quando a gente para pra pensar, a gente não demora muito a chegar nessa conclusão. Porque hamsters têm ossinhos que são muito delicados. Então, facilmente você poderia causar uma fratura puxando um hamster numa coleira, sabe? Então, enfim. Já começamos a decepção, hein, Shin? Inclusive, vocês pronunciam Shin? Vocês pronunciam Shin? Tem gente que fala Shin? Ai, eu falo Shin. Acertou! Ah, miserável! Eu... Eu... Tem uns devaneios, assim, do nada, né? Começou a falar um negócio nada a ver com o tema do vídeo. Mas é... Sou euzinha, né? Meu jeitinho. Vamos continuar aqui pro site? Vamos ver os próximos produtos. Ahn... Tá. O segundo produto que eu vejo aqui é uma bolsa de transporte, né? E eu também já tive uma bolsa muito, assim, nesse estilo. Eu comprei na Shopee. E a grande questão sobre essa mochila, sobre essa bolsinha, é o fato dela ser de tecido. Porque aí você bota o animal dentro e ele pode facilmente ruer esse tecido por dentro. E ele pode escapar, ele pode acabar engolindo acidentalmente esse tecido ou essa espuma. Porque essa bolsa, ela é fofinha, então ela tem espuma. Então, isso é perigoso. E não é seguro. Porque, tipo assim, você não pode confiar que você vai colocar o animal ali e você vai conseguir transportar ele com segurança. Porque ela é facilmente ruível. Então, é muito fácil de um animal escapar daqui. Principalmente um hamster, né? Que é um bicho que não para quieto. Inclusive, eu acho que com a minha experiência com gerbil agora, eu diria que com gerbil deve ser mais difícil ainda. Então, é outro produto que eu não indico que ninguém compre para um animal de pequeno porte, assim, roedor, sabe? Talvez para camundongo funcione, mas ela parece também ser bem pequenininha, né? É, 12 centímetros de comprimento, 5 de largura, tipo, é muito pequeno. Então, é meio desconfortável também, né? Meio para qualquer animal, porque é pequeno demais. E vamos para o próximo, que é um kit de brinquedos. Ai, a China, né? Eu amo, ah, o hamster na serragem, na foto aqui, sempre, sempre. Mas, enfim, vamos dar uma olhada nos brinquedos? Olha só. Nós temos aqui um brinquedo daqueles de pendurar. E eu tenho um brinquedo exatamente igual a esse. Porque eu também comprei na China, inclusive. Vocês vão ver em breve um vídeo de recebidos da China em algum momento nesse canal. Eu recebi uns brinquedinhos desse. Esse daqui, cara, que é tipo uma bolachinha de madeira, outra bolachinha de madeira. E como se fosse uma gaiolinha com guiso dentro. Eu achei esse brinquedo super interessante se ele não tivesse o guiso, cara. Porque esse guiso é meio desnecessário. Não é um bom estímulo. Eu tenho medo de aquela bolinha que tem dentro do guiso acabar saindo acidentalmente. E o hamster acabar colocando nas bochechas, ou enfim. Porque é uma bolinha bem pequenininha. Então, acho isso problemático. Mas eu adoraria que esse brinquedo fosse um brinquedo de abrir e fechar. Que você pudesse colocar a semente dentro. Isso ia ser muito legal. E aí tem uns outros brinquedinhos aqui de Rue. Uma cenourinha, uns cubinhos. Esses cubinhos de madeira, assim, eu vou ser bem honesta. Que é muito difícil de você comprar isso daqui. E isso realmente ser algo estimulante pro hamster Rue, sabe? Provavelmente ele vai cagar pro brinquedo. Já esse daqui, esse brinquedinho pendurado. Ele é muito legal, porque ele é feito de madeira de maçã. E a madeira de maçã tem um cheiro doce. Então, ela já é, por si só, atraente pro hamster Rue, sabe? Ela tem um cheirinho que causa interesse no hamster. De tipo assim, hum, será que aquilo ali tem um gostinho bom também? Tem um cheiro tão gostoso. Então, esse brinquedo pendurado é bem legal. Mas brinquedos pendurados pra hamster não são, tipo, uau, nossa, que maravilha. Porque eles são péssimos escaladores. Então, isso pode acabar estimulando, né? Encorajando o ato de escalar. Por estar pendurado, né? Por ser uma coisa assim, muito, muito verticalizada. O próximo brinquedo que eu vejo aqui, que é outro, que é meio whatever, né? É um tipo, parece um halterzinho, né? E também não vejo como isso daqui é enriquecedor. Sendo muito honesta, parece bem entediante, digamos assim. E o último é esse ratan ball aqui. Que eu não sei o que eles querem dizer com isso, né? Mas ele é muito parecido com uma bolinha de sisal que eu ensinei a fazer aqui no canal. Essa bolinha eu não sei qual é o material, né? Que ela é feita. Sem saber o material, eu não indicaria vocês comprarem. E assim, fazer é muito fácil, muito barato também. Fazer a bolinha de sisal, que é um brinquedo extremamente semelhante. E aí, qual é a graça desse brinquedo? É você colocar a comida dentro. O brinquedo sozinho, ele não tem graça nenhuma, gente. A graça é colocar a comida dentro. Porque aí o hamster vai mover céus e terras pra poder... Existe essa expressão? Mover montanhas. Não sei o que, céus e terras. É, ele vai morrer... Morrer não. Ele vai mover montanhas tentando tirar a comida que você colocou dentro dessa bolinha. Porque ela é oca por dentro, né? Tentando tirar a comida dali pra ele poder comer, né? Principalmente se for uma comida gostosa, né? Normalmente, esses brinquedos, eles estão associados ao paladar, de alguma maneira. A alimentação. Porque comida é um troço muito apelativo e muito maravilhoso. E todo mundo gosta de comer. E com os hamsters não seria diferente, né? Então... E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você já sabia que vendia produto pra hamster na Shein? Talvez isso esteja sendo uma descoberta de muitas pessoas agora. Né? Então me conta aqui se você já sabia que a Shein vendia produto pra hamster. O que você acha dos produtos da Shein? O que você achou dos produtos que a gente viu aqui nesse vídeo? Você ficou com vontade de comprar alguma coisa? Enfim, conversa comigo que eu adoro conversar com vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal também. Um beijinho e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri